Música Fala rapaziada beleza? Ou fique estrem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Que é uma série de Dimensão X E bem galera, no último episódio a gente começou né Eu quero pegar um Raikwaza Já falei pra vocês que os meus objetivos na série são Ter todos os Pokémons, ter um Raikwaza, ter um Lugia E é isso mano, de lendário eu quero ter esses três e os Zaptos né velho Nossa olha o tamanho desse negócio Meu Deus, quantos fotos faltam? 326 né Bom galerinha, eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando a série Mano, o feedback tá muito bom Hoje galera, eu tô gravando esse vídeo dia 5 né A gente pegou cerca galera de Mano, quase 20 mil views em meia hora velho Então muito obrigado a todo mundo que veio apoiando a série Se você gosta de Dimensão X e quer mais Já sabe, já deixem o seu like aí embaixo Porque é muito importante mesmo E eu fico muito feliz e cada vez mais motivado a gravar a série E episódios maiores né, como vocês pedem né Caraca, eu não matei velho, dá um Ember então né Beleza, já foi, já foi, beleza Bom, vamos andar aqui nessa meio que floresta Nessa, sei lá, nesse campo aqui né Ver se tem algum Pokémon bom Não sei O Montavão tá online no server Olá Montavão, tudo bem contigo? Comigo tá tudo, é contigo O Montavão mora perto do Spawn se eu não me engano Se eu tivesse com meu Pokémon voador agora eu iria lá pra visitar ele Porém eu não estou, que vida triste Que vida triste Ai ai Bom galerinha, eu não sei aonde que o Lug é Spawn também velho Eu não sei de nada, tipo, eu vou pesquisar depois aonde que ele spawna certinho Mas mano, eu queria muito pegar um Lug e um coisa mano, na moral Eu também queria muito um Dratini velho, sério Se eu pegasse um Dratini seria muito da hora velho, sério Eu iria ficar muito feliz Ó, tem um centro Pokémon aqui O que eu vou fazer nesse... Nossa Cara, você parece um mosquitão mano Tá parecendo um Poké cara Me desculpe, mas tá parecendo o dedo mano Me desculpe É de alguém centro Pokémon aqui? Hum, eu acho que é minha casa antiga isso daqui O Pokémon precisa real? Não, não precisa Eu vou pegar um Pokémon que voa aqui Vou pegar o Charizard, velho Vou deixar aqui Vou pegar o Charizard pra voar Porque não tá tendo como... Eita Não tá tendo como voar aqui, né Beleza Deixa eu quebrar essa terrinha aqui E vamos embora Ai, tá aqui Bom, eu queria mano Ir pra aquele deserto lá, né velho Porque mano, tá muito longe galera Muito longe mesmo Nossa, olha o tamanho do meu Charizard Meu Deus Beleza Vamos voar por aqui Vamos ver o que a gente consegue encontrar de bom aqui, né Eu queria pegar também, velho Sei lá, eu queria pegar um Beldo Nossa, tá Mano, não sei porquê Mas quando eu vou voar, velho Começa a lagar, velho Tipo, mano Muito horrível pra voar pra mim Sei lá, mano Eu queria pegar um Gliscor lá, mano Eu não sei a primeira evolução dele, mano Eu vi que o Montalvão tem Que ele é muito forte, cara Eu tive ele na primeira Liga dos Lendares Se eu não me engano Eu tinha ele, mano Porque eu lembro que o Ash tinha também Que ele foi embora Quando ele precisava ir pros negócios de balão lá Muito louco, né velho Ó, tem um Snorlax aqui Será que eu mato esse Snorlax? Não sei Não sei Que Pokémon tem aqui embaixo Eu vou continuar reto aqui Nesse lago aqui Nesse marzão aqui Sei lá, vai que eu encontro um Lapras Não sei, mano Eu acho o Lapras muito louco, mano Também Eu acho o Lapras um Pokémon muito sensacional Porque o Ash também tinha, velho Mano, eu curto pra caramba os Pokémons que o Ash tinha Só não gosto muito do Pikachu Sei lá Porque no anime o Pikachu era muito OP, tá ligado? O Pikachu conseguia matar todo mundo O Pikachu conseguia Sei lá, do nada o Pikachu voltava E conseguia matar, sei lá Um... Um lendário, tá ligado? Então, mano Caraca, tá ligado? E pra mim, mano Uma das melhores lutas Por isso que eu só acho que eu sou apaixonado pelo Blaziken, mano Foi a luta do Ash contra o Gary Que ele... Que o Blaziken derrotou o Charizard, né? Mas, mano Foi muito louca a luta Sério Foi muito louca mesmo, velho Sério, mano Eu acho que foi uma das melhores lutas que eu já vi, cara Juro Bom Só tem pântano por aqui, velho Que droga, meu Que droga, mano Ó, tem uma floresta aqui Aquela floresta ali Pode ser que a gente encontre um Eevee Um Bulbasaur Não sei, não sei Ó, tem um mestre Pokémon aqui Que isso? É uma plantinha É uma plantinha Eu achei que era uma coisa, mano Eu achei que era uma... Chicorita, velho Já ia ficar... Já ia entrar em choque aqui, mano Opa, que isso? Uma Seviper Hum... Cara, vai ser muito complicado Eu achar um Eevee, eu acho Não sei Galera, no meu primeiro Eevee Que eu pegar, mano Com certeza eu vou fazer ele de Espion, mano Eu juro Eu quero muito ter um Espion Vocês não fazem ideia o quanto eu quero um Espion Um Boss, um Boss vermelho Um Boss vermelho, um Boss vermelho Beleza Vou jogar o Hunter aqui, ó Hum... Nossa, 83 Será que o meu titanitar aguenta, mano? Será que o meu titanitar aguenta, mano? Acho que aguenta Eu acho que aguenta, hein? Matou Caraca, olha o tanto de Espion que eu ganhei Beleza, 38 Se eu ganhei um Rocky Realm Uma Downstone E uma Kickball Beleza Ótimo, velho Ótimo Ótimo Eu não sei pra que serve essa Kickball E nem esse negócio Mas beleza Bom, galera Eu vi também que o Montalvão E o caso O Montalvão, se eu não me engano Ele quer ser da Magma Team, né? E o caso ele é da Agua Team Eu, por acaso, vou fazer a roupa da Equipe Rocket Porque eu acho muito louca a roupa, tá ligado? Tudo bem que eles são meio cocôzão, né? A Equipe Rocket Porém, a roupa é muito louca, mano Então, provavelmente eu vou fazer ela, tá ligado? Bom Deixa eu pôr meu Charizard aqui novamente Vamos voar Ver se a gente encontra algum deserto por aqui Eu não sei Seria bom se a gente encontrasse um deserto, né? Porém Tá complicado, cara Tá complicado Eu lembro que era em 3 mil Vai lá, não sei o que Complicado, velho Complicado Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou dar um barra aqui Eu vou voltar lá pra casa, se eu não me engano, velho Não sei, cara Não sei Podia ter um mini mapa aqui, né? Mas não tá tendo Não tá tendo mini mapa Não tá tendo Eita, travou Travou, travou Travou pra caraca Nossa, agora despencou Não travou, despencou Ali tem um negócio Meu Deus Eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali Eu vou ali Naquela ilhazinha, ó Que não tá travando Tá despencando FPS Eu não sei porquê, mano Trava tanto, tá ligado? Deixa eu olhar pro céu Ó, dica pra vocês aí, ó Tá travando, olha pro céu, fi Tá travando, olha pro céu Só vê que tá lagando, fi Você olha pro céu Eu espero que tenha algum Pokémon bom aqui nessa ilha, velho Opa Tem um Tudorio ali É um Tudorio? Fala que é Fala que é Fala que é Fala que é, meu irmão Fala que é Fala mesmo Fala mesmo É um Tudorio É um Tudorio É um Tudorio Meu Deus Tem um Tudorio e um Tudorio ali Meu Deus do céu Calma, 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 calma Calma, 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 calma Muito calma nessa hora Muita hora nessa calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma 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 Tem um Tudorio aqui, calma Calma Que Pokémon que eu vou jogar nele? Eu vou jogar o Hunter Tem um Tudorio Tá, calma, calma, calma Será que ele mata? Não Ai, não Eu me odeio Eu me odeio Juro que eu me odeio Juro que eu me odeio De uma forma agora Que vocês não fazem Tem um Tudorio aqui Deixa eu ver se eu consigo Um Squirtle Tem um Squirtle aqui também? Caraca Eu vou pegar o Squirtle Vou pegar o Squirtle Vai, Pokébola Entra Entra, Pokébola Por favor Vai, entra, Squirtle Nunca te pedi nada Nunca te ofendi Nunca te ofendi Nunca falei mal de você Nunca falei mal de você Vai, Squirtle Entra aí, por favor Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada, cara Eu nunca te pedi nada Squirtle Entra aí, pelo amor de Deus Meu filho Nunca te pedi nada Entra nessa Pokébola Fica aí dentro Pelo amor de Deus Fica aí dentro Ai, Squirtle Vem, mano Você vai ser meu Pokémon de água Você vai ser um Blastoise gigante Você vai estar comigo Nessa jornada Entra, pelo amor de Deus Nunca te pedi nada Entrou Entrou Caraca, mano Você não vai Ah, que bom Vai, que bom Vai, vai Vai, Squirtle Entra nessa Pokébola Caraca, meu Que custa entrar nela Meu Deus Olha o tamanzinho do Squirtle, mano Meu Deus Ele é um anão, velho Mano Pera aí Pera aí Que eu vou pegar aquele Warthog Mano Beleza Beleza Sucker Punch Shadow Punch Beleza Tirou bastante Vai Beleza Ele tem o Water Gun Ele tem o Water Gun Que eu vi ali Beleza Vamos ver se ele pega Vai Warthog Entra nessa Pokébola Pelo amor de misericórdia Entra nessa Pokébola Vai, meu filho Entra nessa Pokébola Vai, meu filho Vai, meu filho Boa, galera Conseguimos pegar Um Warthog Warthog Boa, mano Eu fiquei muito triste, velho Que eu matei aquele Totodile, né, velho Putz, mano Ele ia virar um Fraleigator tão lindo, cara Nossa Juro que eu me odeio por isso, mano Tá, eu vou ali naquela ilha ali Eu vou naquela ilha ali Ver se tem algum Pokémon bom ali Mano, por favor Tem um Totodile Eu nunca te pedi nada Vai Opa Opa Butterfree Calma Caterpie Beleza Metapod Shelder Ah, mano Nossa Juro que eu fiquei bem triste Que eu matei aquele Totodile Eu juro pra vocês, galera Que eu nunca fiquei tão triste na minha vida Por ter matado um Pokémon, velho Nossa Caraca, meu Eu queria tanto ele, velho Eu achei que o Hunter mataria um ataque, meu Nossa Tá, beleza Eu vou voltar pra aquela ilha ali Sai Sai, Butterfree Tá Deixa eu jogar aqui o meu Charizard E eu vou ali Na outra ilha ali Que eu vou Tinha um boss também Mas eu acho que ele desespauma, né Vou esperar nascer outro Outro Totodile, velho Ó, eles vão dar spawn daqui a pouco Aqui de novo, mano Pelo amor de Deus Nasce Eu nunca te pedi nada mesmo, velho Nunca te pedi nada mesmo, cara Nunca te pedi nada Nunca fui rude com você, cara Vai Pelo amor de Deus Nasce o Totodile aqui Deixa eu salvar as cornadas daqui Ó As cornadas daqui são 500, 2.300 Galera, vai Marquem aí nos comentários, galera Aonde tem o Totodile Eu vou lá pegar o meu War todo, vai Barra kill Beleza Tô em casa Tô de boa Beleza É de ler esse lag do começo Tipo, quando você se mata Beleza Beleza Deslagou Vamos ver aqui o nosso Pokémonzinho, velho Aqui o Artuno Eu vou tirar o Charizard Eu vou realar ele E vamos ver que ataque ele tem, né Que ataque esse bichinho veio aqui pra nós, né Eu espero que ele tenha ataque bom Pelo menos um Bite e um Water Gun Um Water Gun, tô ligado que tem, velho Um Water Gun, tô ligado que tem Ó, tem um Monferno aqui Vou pegar ele Vou pegar ele Ele tem um Water Gun e um Water Plus Perfeito, velho Perfeito Ah, ele matou, cara Meu Deus Eu tenho que parar de ser idiota desse nível, velho Tenho que parar de ser idiota e usar ataque Mas caraca, ele veio com um ataque muito bom, velho Ele veio com um Water Plus e com um Water Gun, mano Nossa, só faltava um Bite pra ele ficar perfeito, juro Só faltava um Bite e bolhas pra ele ficar perfeito, juro Ó, tem um Charizard ali no fundo Será que eu matei ele? Deixa eu ver um Water Plus Um Water Gun Nossa, ele matou um hit Hunter Vai, Hunter Vai, Hunter Toma Toma Ele aprendeu o Dream Eat Beleza, vamos ver Ele vai dormir o nosso trajeto, né Beleza Acho que eu vou trocar nesse Payback aqui Beleza, ótimo Ótimo Mano, o meu Hunter tá ficando muito AP, cara Muito Olha esse Charizard, mano Olha esse Charizard que anão Eita Um Reflute Um Reflute Beleza Deixa eu pôr o meu Hunter aqui Ah, ele foi pra lá pra cima Tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, ok Tá tranquilão Tô curtindo o Batidão aqui Beleza Nossa, tá dando um lag aqui, velho Violento, velho Violento Caraca Esse modpack é muito pesado, galera Vocês não fazem ideia, mano O Montauvão tá aqui Um Reflute Leva um 40 e pouco, mano O Braviária é muito bom, velho O Braviária evoluciona esse Reflute Ah, um Riolo Um Riolo Que bonitinho Mas não vou pegar, não Que eu já tenho Caraca, que tá lagando tanto, velho Calma, prepara Para de lagar Aí, parou Parou, parou 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 nada Parou o Escambau Parou o Escambau Também o cara tá com todos Os programas abertos possíveis Tá ligado Mas ok, né O cara é um idiota O cara é o idiota Beleza 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 Tá sabendo legal Tá sabendo legal Tá, 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 tá Tá massa Tá massa Quer ver que eu vou sair daqui de perto E vai parar de deslagar? Quer apostar quanto? Quer apostar quanto? Quer parar de deslagar? Parou 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 Pediu pra parar Parou Pediu pra parar Parou Vamos pro Saida Que coisa Hum Eu tinha que minerar, velho Atrás do negócio Ó, o Bibi entrou também Grande, Bibi Salve, Bibi Beleza Vou dar uma olhada nessa floresta Que vê se eu não encontro alguma coisinha boa Sei lá Um Bobassauro Sei lá Eu precisava de um Pokémon de planta, né Eu quero dar meu Pokémon de planta pro Wii, né Infelizmente Eu quero um Alakazan também, velho Será que eu pego isso? Vamos batalhar, vai Vamos batalhar Será que eu ponte? Ai, que filha da mãe, mano Ele teleporta, mano Que filho da mãe Que filho da mãe de um Cadabra, mano Nossa, os Cadabras são muito filhos da mãe Por causa disso, velho Que ele se teleportou no meio da batalha, tá ligado, galera? Nossa Senhora Que filhos da mãe, né? Ó, uma casinha Até Miss nessa casinha, pode crer Bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui É... Foi muito bom o vídeo pra nós Porque a gente conseguiu pegar um Warthogl Warthogl Com dois ataques muito bons Ele vai virar um Blastoise E um Blastoise é muito bom Como o nosso Pokémon de água, né É... Eu não vou ter só ele de Pokémon de água Eu sei que tá muito bem disso Eu quero ter vários outros Porém, é... Por enquanto ele vai ficar com o nosso Pokémon de água Aqui na nossa equipe, beleza? Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, você já sabe Você deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Então, mano, mano Vamos arregaçar Tenta chegar aí aos 15 mil Aos 20 mil likes Que eu sei que a gente consegue, beleza? Bom Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal Então fiquem super ligados aí no canal também, beleza? Vamos ter vídeo às 3h30 Vamos ter vídeo às 6h30 Vamos ter vídeo às 9h da noite Então fiquem muito ligados aqui no canal, ok? Bom, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Para você não perder nenhum vídeo Que rola aqui no canal, ok? E é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Um beijo para vocês Um abraço E tchau, meus amores